1.000 de crítico A gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar o nosso personagem Que é somente isso aqui Pegar isso aqui E agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar tudo aqui Vamos simulation craft, certo? A gente pega aqui, a gente cola Esse é meu personagem, os talentos que eu coloquei Então aqui, tá vendo? Eu tô com os meus talentos Não, esse aqui é o E Eu preciso do talento single target Vou pegar de novo, ok? Que isso aqui muda os talentos também, ok? Esse é o meu personagem Com esses talentos Com 28% de crítico Vou jogar aqui E a gente vai clicar aqui, simulate Ele vai simular rapidinho Note que esse é o meu mago Uma média Eu coloquei 3 minutos de batalha 5 minutos, alguma coisinha Esse é meu DPS 900k Não, é 3 minutos 3 minutos Beleza? E esse é o pão Esse aqui Esse é o meu pão O que que isso aqui quer dizer? 1 ponto de crítico 1 ponto de crítico Se eu aumento 1 de crítico Sobe 19 do meu DPS Ou seja Se eu coloco um negócio Que aumenta 2.000 de crítico Você põe 2.000 vezes 19 E esse é o maior número no momento Tá vendo? 19, depois é race Depois é versatility Depois é intellect Depois é master Ok? Você fala Ah, então eu vou socar crítico Mas não é assim socar crítico Por que não? Note agora Eu vou fazer a mesma simulação Depois que eu pego 33% de crítico Tá? A gente vai voltar pra 33% de crítico Era esse aqui, né? 33% de crítico A gente vai fazer a mesma simulação Só que agora com 33% de crítico Ok? Mesma simulação Não mudei Não mudei Talento Só que eu peguei em 33% Olha onde foi o crítico Olha aqui A partir de agora O crítico É o meu pior status Olha isso aqui O meu crítico Não tá valendo nada Foi menos De 50% O meu crítico Não vale mais nada E olha pra onde foi o intellect O intellect foi pra 18% O meu versatility É o meu O meu melhor status É versatility Ou seja A partir de agora Se eu for gemar Aí eu faço o que? Eu pego isso aqui Tá? Eu pego isso aqui Copio Vou pra cá Não E vou aqui, ó Pego no pau E coloco aqui, ó Eu vou colocar um novo Aqui, ó Esse é o nome do meu negócio Tá vendo? Meristine Frost Só que eu tenho um aqui já Chamado Frost Aí eu vou Eu vou deixar igual, ó O que tá entre aspas Aí ele vai colocar no lugar daqui Ele vai dar ok Aí ele entrou aqui Aí aparece aqui, ó Tá vendo? Crítico 8.3 Haste Que é o que tava lá Beleza? Tudo bonitinho Aí quando eu vou Deixa eu só tirar os outros Pra não confundir, né? Isso aqui é o que vai aparecer Eu posso colocar pra aparecer dos três Pronto, Frost Abro minha bag Olha só Agora eu tenho que tomar cuidado Por quê? Porque se eu Tá vendo isso aqui, ó 37% de upgrade Só que se eu colocar isso aqui O meu crítico vai descer Então não vai ser um upgrade Então eu tenho que tomar cuidado Toda vez que eu mexo nos meus status Eu tenho que ver Aí você fala Tá bom, Ricardo Eu tenho E isso aqui Isso são os meus trinkets Tá vendo? Esses são os meus trinkets E agora Como é que eu faço Pra ver Eu vou ter que simular um por um? Não Aí você vai pegar o ADD Chamado Simpermute E você vai aparecer nessa tela Maravilhosa Que é isso O que que é isso? São todos os equipamentos que eu tenho na minha bag Tudo Tudo E eu quero testar O que que eu quero testar? Tá vendo que eu tenho Três helmets? Eu tenho quatro helmets Quatro Um é do set E dois hand Eu quero fazer todas as combinações possíveis Com meus helmets Então ó Eu tô usando esse Só que eu quero ver o meu O meu O meu O meu do set Aqui ó O meu do set O meu pendante Eu quero deixar esse Porque esse é o meu melhor O meu shoulder Eu tenho o shoulder do set também Tá? Ó O shoulder do set Capa Eu não tenho a capa do set Eu tenho a capa do set Tá? O chest Eu não tenho o chest do set Não tenho Bracer Tá ótimo Isso aqui E eu vou colocar isso aqui ó Todos os meus trinkets Tá? Não Agora ficou É Ficou muita coisa Vai demorar um pouquinho Esse aqui é bosta Esse aqui é bosta Aí eu vou clicar aqui ó Generate Ah ó Tá vendo aqui ó Eu posso escolher Encantamento do neck Eu não quero que ele mexa Eu quero Eu quero ficar no meu Tá? Eu quero que Eu não tô encantado Mas eu não quero que ele mexa Aí tem aqui ó T19 Eu quero que ele faça Todas as simulações Com pelo menos Quatro passas Pelo menos Eu não quero que ele tire Minhas quatro peças Não Você fala Não Ricardo As minhas peças Estão muito antigas Eu quero Eu quero ver tudo Não Me fala tudo Que eu quero saber Tá? Aí eu clico Generate Aí vai travar E aí copio Este número Ok? E aí eu venho aqui E eu vou Clicar um número Gigante Tá vendo Este número gigante? São todas as possibilidades De todos os trinkets Possíveis De todas as coisas Eu não vou fazer tudo Mas o que eu vou fazer pra vocês? Eu vou fazer isso Eu vou fazer uma simulação Entre duas O meu E esse copy Barra 1 E eu vou clicar simulate São duas simulações O meu equipamento normal E esse outro equipamento Que ele gerou Digamos A primeira opção Ok? A primeira opção Tá vendo? O meu equipamento é melhor Então ó Sai O meu equipamento dá 892 De DPS E o outro 874 E qual que é esse? Digamos que ele fosse maior Eu clico nele Ele vai abrir os detalhes Aí você desce Você fala Mas qual que é esse equipamento? Eu não sei O que ele fez O que ele fez? Opa Cliquei Aqui ó Aí eu venho aqui Aqui Gear Tá aqui Gear Tá vendo? Ó Então ele não mudou Não mudou Não mudou Não Ele só colocou Ah ele trocou o trinket de cima Tá aqui Ele trocou o trinket de cima Então entre o trinket de PVP E o que eu estou usando atualmente É esse que eu estou usando atualmente Aí Aí beleza Isso você fala Ah Ricardo isso é simples Tudo bem Mas quando que começa a ficar interessante? Digamos que eu tenha 4 Hades Então eu vou aqui Eu vou colocar 5 Hades E numa dungeon Os Hades Eles vivem quanto tempo? Dá o que? 1 minuto? 1 minuto e 10 Tá? Vamos colocar 70 segundos E eu vou fazer a mesma simulação que eu fiz Só que Rápido Olha a diferença O crítico já desceu mais ainda Olha como o crítico desce Tá vendo esses talentos? Você pode fazer a mesma coisa nisso aqui ó Simpermute Enter Você vem aqui Talent Permutation Fala assim Olha Eu quero ver a diferença desses 3 talentos aqui Não É Vamos fazer ó Esse aqui ó Mirroring Mage Ruined of Power Encounter Slow Certo? Tô vendo a diferença desses 3 Talentos aqui Gero Eu pego o nosso amigo número aqui Note que o copy 2 O copy 2 vai mais Copy 2 é pica Tá? Olha o copy 2 aqui ó Esse é o copy 2 O que que é o copy 2? Vamos ver Copy 2 Talentos Conflagration Shimmer Ruined of Power Flame 1 Ice Ward Living Bomb Kindling Pra single target Isso aqui que eu tô Que ele vai usar E aí ó Olha os status Se eu quiser usar Esse Master e crítico Versatility Vamos ver o Copy 1 Copy 1 vai ser também Master e crítico Versatility Até aqui Esses talentos não vão mudar Meus status Até aí tudo bem Então eu posso ter um Equipamento Pra o que eu quiser Então As vezes Você tem um talento Que você tá mais confortável Em outro lugar Entendeu? Aí você pode fazer Seu artefato Ah Ricardo Eu peguei uma Relic Ela é do Ignite Tá? Tá vendo ó O que vale mais a pena? Uma Relic 940 Com esse Trait Ou a que eu tô? Peguei uma Relic nova Vale a pena? Não sei Vamos ver Peguei uma Relic nova Ou Vai subir 7 do meu item level 945 Ok Vale mais a pena Subir o item level Tá? Amo todos Até a próxima E Falhou E aí E aí Amém.